Dá uma olhadinha para a tua empresa, ela que durante tanto tempo manteve a sua família, foi seu ganha-pão, ajudou você e assim por diante, não foi? Ela te sustentou? Esse é o momento onde ela precisa da tua ajuda e você não vai investir nela? Olha para ela agora e diz, eu não vou investir em você. Rafael, o que é isso? Bom, meu nome é Rafael Somera, estou aqui no quadro Vendas de Verdade, dentro do programa Visão de Mercado, para falar sobre isso que poucos vendedores usam, que é a força da coerência, ou a nossa dificuldade, o nosso distanciamento que a gente tem do que não ser coerente. Isso que eu mostrei para vocês é uma cena que muitas vezes a gente acabou vivenciando e falando para empresários, quando por exemplo, eu sou da Solutudo, nós ajudamos pequenas empresas a se posicionarem e muitas vezes o empresário falou, ah não, minha empresa está meio delicada agora, situação difícil, por isso que eu não vou investir. E aí o que a gente faz, para pegar um pouquinho, sua empresa sempre trouxe resultado para você e nesse momento você não vai investir nela, é isso que você está me dizendo, a gente precisa colocar o cliente de frente com a decisão que ele está tomando às vezes. Por exemplo, você é um corretor, a pessoa está procurando uma casa nova e ela vai e olha a casa e fala para você o seguinte, olha, eu não vou querer não porque essa casa está num valor muito maior do que eu gostaria, espera um pouquinho só. Você tem uma história de vida, você trabalhou tantos anos, você fez tudo isso e agora? Olha para você, para a tua história e fala que você não merece uma casa boa, uma casa melhor, ou seja, há momentos em que a gente tem que colocar o cliente de frente com a decisão dele para que ele possa refletir. Essa é a dica que eu queria deixar hoje, ajude o teu cliente a refletir, refletir e vende espelho, de você olhar para si mesmo e ver o que você está fazendo. Às vezes o cliente precisa é alguém colocar um espelho para ele entender a decisão que ele está tomando e mudar de ideia às vezes. É isso aí, sou tudo de bom. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Centro Automotivo Porto Seguro Leve-me Integrar, inovar e acelerar sua empresa Cacau Fugues Prove e se apaixone Telecontrol Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Bredas Sistemas Tecnologia a serviço de sua empresa Unimed Marina Cuidar de você Esse é o plano Colégio Cristo Rei Construindo Futuros Café América O melhor do café CW15 Coworker O novo endereço da sua empresa está aqui Amigas do Lar A mãozinha amiga que você merece Eficaz Consultoria C&M Seguros Seguro Só com o corretor de seguros Assim Associação Comercial e Industrial de Marília Pirute Estúdio Produção de áudio e áudio publicitário Binaural Ajudar as pessoas a ouvir É a nossa especialidade Academia RCR Esportes Viver com saúde É a nossa forma Grupo Paradigma Papelaria Compasso Há 30 anos Atendendo Marília e região Personal Coaching A sua saúde Em primeiro lugar Stellar Máquinas e acessórios Para costura Sunline Para você ficar online Ruberley Rocha Contábil Mediabiz O seu negócio na internet Trend Bikes Marília Tecnoplus É mais É plus Onde você estiver Impacta Tradição na transformação de pessoas e empresas